Oi, vidas! Olha quem tá aqui com a gente hoje, o Zig Miniatura! Não é a cara do Zig? Esse é o Zig Junior, e ele é o filhote do Zig. E ele tava gritando, eu já tentei começar a gravar esse vídeo 500 vezes, mas nunca tá dando certo. Mas eu acho que agora vai dar. Enfim, 2017 chegou, e o que que tá acontecendo? Vamos ver? Roda a vinheta! Então, chegou 2017, e a gente ainda tá perdido, porque final de semana, sábado era 2016, domingo já era 2017, que coisa louca, não é verdade? Mas enfim, vamos lá. Gente, eu vou fazer algo... Ele não para de comer as coisas que tá aqui em cima da cama! Eu vou ter que tirar tudo daqui. Então, eu vou fazer umas mudanças aqui no canal. Quando eu montei o Concertando a Vida, qual que era a minha intenção? Dividir com vocês coisas, passagens, experiências da minha vida, que eu queria que... Dividir com as pessoas... Ai! Para de me morder! Eu queria dividir com as pessoas. Só que aí, o que eu fui fazendo? Eu fui levando o canal por um caminho que já tem muitos canais, tipo, fazer... É... Bartô, fazer... Faça você mesmo, isso... Não que não tenha, mas quando eu achar uma coisa muito legal pra ensinar, eu vou ensinar... Ai! Gente, eu tô me mordendo! Eu vou ensinar vocês a fazerem. Mas, do contrário, eu não vou ficar fazendo só porque tem que ter, pra ganhar visualização, pra ganhar inscrito no canal. Esse não é o intuito do meu canal. Nunca foi. Então, eu tava indo por um caminho que eu não... Sabe assim? Que eu não tava ficando muito feliz. Então, vai ser isso. A gente vai falar de livro que eu li, um filme legal que eu assisti, coisas assim, sabe? Não vou fazer canal igual de ninguém... Para! Não vou fazer canal igual de ninguém, não vou ficar fazendo esses vídeos modinha. Eu tô olhando aqui, gente, porque ele tá comendo as coisas em cima da cama. O cachorro, aitê, abertou? Então, é isso, tá? Então, nem sempre eu vou estar num cenário bonitinho. Pode ser que eu esteja sentado no banheiro e grave. Pode ser que eu esteja na academia e grave. Pode ser que eu esteja... Esteja ou esteja, não sei. Em qualquer lugar, sentir vontade de gravar, dividir com vocês, é isso que eu vou fazer. Combinado? Então, tá bom. Então, sem crise, sem cobrança, sem nada disso. Para! Ele tá comendo a coxa da cama. Quem que aguenta? Aí, agora tá vindo um snow aqui. Enfim, então, o que eu já vou falar? 2017, a gente tá aí tudo bagunçado, a gente não sabe o que vai fazer, porque... Ai! A gente tá impossível! Quento! Se comporta! Ele não se comporta. Ele tá mexendo com o snow. Snow vai dar um tapa nele. Então, vidas, é isso? O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, você tem que querer fazer. Não é só assim, ai, porque eu tenho que emagrecer, eu tenho que estudar, eu... Não. Você não tem que nada. Você tem que querer. Eu quero emagrecer. Pá! Vou emagrecer. Eu tenho que emagrecer? Tem que emagrecer. A maioria das pessoas tem. Ou seja, por estética, por saúde, por tudo. Mas você tem que querer. Eu quero emagrecer. Eu quero estudar. Eu quero mudar de trabalho. Eu quero terminar meu casamento. Eu quero salvar meu casamento. Não é eu tenho que casar, ou eu tenho que salvar meu casamento. Não. Você não tem que nada. Você tem que querer. Eu quero. A partir do momento que você quer fazer uma coisa, você vai e faz. Mas você tem que querer. Não é só esse, ai, eu tenho que fazer. Eu tenho que... Ai! Para de me morder! Eu tenho que dar um jeito nesse filhote. Porque ele não para de me morder. Enfim. Então, já vamos levar nesse primeiro vídeo aqui, do Concertando, de 2017. Para a gente fazer o quê? Querer. Eu quero. Eu quero ler um livro por mês. Eu não tenho que ler um livro. Eu quero ler um livro por mês. Eu quero estudar uma hora por dia. Eu quero caminhar uma hora por dia. Eu quero emagrecer 25 quilos. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou fazer. A hora que você coloca isso na tua cabeça, nada vai te parar, vida. A hora que você colocar, eu quero fazer, eu quero arrumar um namorado. Eu quero uma namorada. Eu quero terminar o meu relacionamento. Eu quero começar um relacionamento. Bartô! Aí você vai ver que a tua vida vai começar a andar. Mas a gente tem que querer. Sabe aquele ditado, querer não é poder? Eu discordo. Porque tudo começa de um querer. Só que você tem que querer e fazer. Então, querer e fazer. Tá? Querer é poder. Fazer é poder. Então, você tem que querer e fazer. Não tem que ficar só no quero, 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 quero. E tem que focar naquilo que você quer. E de limão e de doído. Pronto. Então, vidas, é assim. Leva isso pro teu 2017. E cerque-se de pessoas que querem a mesma coisa que você. Não adianta nada você querer ser fitness, emagrecer e se cercar de pessoas que só querem comer e beber cerveja e beber bagunça. Cerque-se de pessoas. Cerque-se de pessoas que querem a mesma coisa que você. Ai, eu quero ir na igreja. Então, o que adianta você ir na balada? Cerque-se de pessoas que queiram ir na igreja. Ai, eu quero estudar. Cerque-se de pessoas que querem estudar. Por quê? Você vai fazer girar. Nós somos a soma dividida das cinco pessoas que a gente mais convive. Prova disso é que uma das minhas melhores amigas tem o cabelo Chanel e o meu cabelo tá Chanel. Não que eu tenha invejado dela, de forma nenhuma. Só que eu já tinha essa vontade e essa minha amiga foi ela e o Matheus, né? Aqui eu tô falando da Marluce. E a Marluce foi uma das pessoas que mais me incentivou a cortar meu cabelo. Pri, você tem vontade? Faz! Vai ficar lindo! E se não fica bom, o cabelo cresce. Entendeu? Então você tem que se cercar das pessoas que tem o mesmo interesse que você. Por quê? Senão você vai ficar nessa rodinha aí, ó, das mesmices. Você tá cheio de amigos sem futuro? Se afasta. Por quê? Eles vão começar a se afastar automaticamente a hora que ele vê que o teu gosto não é o mesmo do dele, que os teus interesses não é o mesmo do dele. Não é ser malvado, não é querer ser mais que ninguém. É dar foco pra sua vida, tá? Então é isso. Um super beijo. A gente vai ficando por aqui. Deixa o teu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você quiser. E já manda um beijo aqui embaixo pra mim que eu tô morrendo de saudade. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do meu new hair. Eu vou gravar o próximo vídeo bonitinho. Eu prometo. Prometo nada. Eu vou gravar do jeito que tiver, tá? A hora que vinha um insight assim, gravei. Um super beijo. Fiquem com Deus. Coloca a meta. Data. Porque meta sem data vira sonho. E parte pra 2017. Que 2017 é tudo nosso. Um beijo e eu fui!